Imprudência, falta de educação no trânsito, despreparo ou é falta de fiscalização? Qual desses fatores contribui mais para aumentar o aumento, o número de acidentes nas estradas? Ou então seria a combinação de todos eles? Será que ainda podemos combatê-los e diminuir as estatísticas? O especialista em trânsito, Márcio Aguiar, nos ajuda a responder. Bom dia, Márcio. Tudo bom? Bom dia, Raquel. Márcio, temos esperança aí. Será que é possível, então, a gente conseguir combater todos esses fatores? Ou tem um que precisa ser combatido urgentemente e qual seria? Eu diria que dois fatores têm que ser urgentemente trabalhados. Um é a condição das vias, principalmente as vias rurais, que são de competência do governo federal. Elas estão deixando muito a desejar e há muito tempo precisam de melhorias na ampliação, na duplicação, na conservação, o que não existe. Esses acidentes que você está aí mostrando, que nós estamos... Nós estamos, né? Aconteceu toda a maioria nesse fim de semana, né? Isso tudo, se formos pesquisar, tem sempre um problema muito forte na via. A BR-116, por exemplo, há mais de 30 anos já deveria ser duplicada, porque o excesso de veículo faz com que as pessoas façam ultrapassagens indevidas, porque tem um predomínio muito grande de veículos comerciais que provocam filas e que fazem... E aí as pessoas são levadas a... Exatamente. Enfim, elas são imprudentes por causa disso. Exatamente. Já tem o segundo fato. Há uma indução para que as pessoas acabem cometendo esses acidentes. Fiscalização. A fiscalização é muito pífia nas rodovias federais. Quer dizer, a Polícia Rodoviária Federal, em relação a essa malha extensa, ela tem um contingente muito pequeno. A fiscalização eletrônica é importante também para ser monitorada e, principalmente, a melhoria na geometria das vias, ou seja, o alargamento, a duplicação e não permitir que haja buraco. E a drenagem das rodovias. Muitos acidentes são por causa de aquaplanagem também. As vias não conseguem escoar devidamente as suas águas. Agora, uma outra situação também leva a gente a se questionar muito, que é a questão da punição. Porque mesmo se a gente conseguisse sanar todos esses problemas, se não, a punição também vai ficar sempre aquela sensação de que, ah, não, tudo bem, eu posso fazer. O que a gente vê, infelizmente, mesmo até com a lei seca, eu já ouvi relatos de pessoas que dizem que não se sentem intimidadas pela lei e continuam dirigindo embriagadas. Como que a gente vai acabar com essa questão da impunidade? Isso. Olha, esse assunto é um assunto muito importante a gente levantar aqui. Nós temos uma imagem técnica que explica esse problema da educação no trânsito. Porque tem uma parte também desses acidentes todos que é culpa das pessoas que dirijam de forma mal educada, irresponsáveis. Mas esse triângulo da educação, onde o vértice é a educação, tem a base da engenharia e do esforço legal para fazer cumprir a lei, que os americanos chamam de enforcement. Porque a base da educação é a engenharia e a punição firme, constante, faz com que as pessoas fiquem educadas porque mexem no bolso, tem situações, por exemplo, que as pessoas têm que ir presas mesmo. Não podem ser tratadas. E o que a gente vê é elas reincidindo no crime. Muita reincidência, em outros países conseguem reduzir muito isso, é porque tem essa força. Então nós temos que aperfeiçoar a nossa fiscalização e essas penalidades têm que ser um pouco mais firmes e duras para que a gente evite esses acidentes que você está mostrando aqui e outros muito mais. É tudo que a gente quer. E na área urbana também, né? Nós temos problemas seríssimos na área urbana, excesso de veículos, sinalização mal feita, falta de fiscalização. Então a gente tem que pressionar os nossos legisladores e também agir de forma mais responsável, né? Mais responsável. Tá certo, então. Obrigada pelas informações. Bom, agora eu vou convidar o Márcio também e você, telespectador, a ver o trabalho, né? Como é que a gente convive com uma tragédia do trânsito? Porque isso nunca vai ser fácil. As vítimas que sobrevivem, na maioria das vezes, elas carregam aquelas sequelas para o resto da vida. Os que não suportam os ferimentos e morrem, eles deixam uma saudade que é eterna. E superar a dor e transformar a perda em uma atitude positiva é uma lição que todos nós deveremos, aliás, devemos aprender. Vamos ver na reportagem produzida pela equipe do Planeta. Maria Beatriz teve que aprender a conviver com uma dor insuperável. É manhã de domingo, bem cedo. Flávia passa por esta avenida. A médica segue para o hospital, onde vai iniciar mais um plantão. De repente, o carro dirigido por ela é atingido por um outro veículo. O impacto é violento. E aos 26 anos, a jovem médica tem a vida interrompida por causa da imprudência de um motorista que decidiu assumir a direção depois de ingerir bebida alcoólica. Desde a morte da filha, Maria Beatriz iniciou uma caminhada em busca da valorização da vida. Dizem que o que dá sentido à vida, dá sentido à morte. Então, eu fiz o contrário. O que dá sentido à morte, dá sentido à vida. E comecei a reconstruir e tentar, de certa forma, continuar salvando vida como ela, mas só com os meus encontros, com as minhas histórias. Tentando convencer crianças e jovens a serem mais felizes, mas serem mais comedidos, prudentes, sensíveis, amorosos. Para sensibilizar autoridades, pais, jovens e professores, Beatriz criou um grupo de estudos e conscientização, tendo como referência a educação no trânsito. Perder um filho é isso aqui. Toda vez que você olhar para sua mão, está faltando um. Num aniversário, você olha todo mundo cantando parabéns, todo mundo feliz, está faltando um. Está faltando. Então, esse um vai faltar a vida inteira. O motorista que provocou a morte da jovem médica foi condenado a três anos de prisão em regime semiaberto. Recorreu e teve a pena transformada em prestação de serviços. A morte no trânsito, ela te pega de arrancão, te joga no chão e fala, cara, agora você tem que aprender a viver e ser feliz apesar dessa perda violenta. Você reaprendeu a viver? Eu reaprendi a viver. Graças a Deus. Eu acho que, quando ela falou, para a gente dar mais valor à vida e saber dar valor a quem está do nosso lado e reconhecer que, mais para frente, tudo que a gente faz tem consequência e que a gente paga por isso. Eu acredito que, para ter um carro, basta ter dinheiro. Só isso. Mas, para saber usar o carro, basta ter consciência. Consciência e respeito, né? E atenção, motoristas, para o pagamento também do IPVA. É que a tabela já começa no próximo dia 15. Nós vamos voltar a falar ao vivo com a repórter Patrícia Barros, né, Patrícia? Porque quem paga à vista tem desconto no imposto. É isso mesmo, viu, Raquel? Quem guardou o dinheiro vai poder quitar o imposto à vista, já a partir de amanhã, com desconto de 3%. E é sobre o assunto que eu converso com o chefe do Detran em Minas, delegado Oliveira Santiago. Bom dia, delegado. Esse desconto aí dos 3%, vale o sacrifício de pagar o IPVA à vista? É óbvio que sim. Tanto é que, olha, até sexta-feira nós já tínhamos mais de 1.500 proprietários de veículo com sua obrigação em dia, não só com o IPVA, mas com todas as demais obrigações relativas ao veículo e já estarão, inclusive, recebendo o pagamento de 2014. Agora, quem resolveu parcelar, né, o pagamento? A tabela começa quando? Olha, quem resolveu parcelar, a primeira parcela ou cota única vence dia 15 de janeiro. Ou as demais parcelas começam a vencer 15 de janeiro, depois 17 de fevereiro e 17 de março. Agora, boa notícia para os proprietários é que esse ano o imposto está mais barato. Além do imposto mais barato, ainda tem o desconto, né, o que facilita e propicia que as pessoas regularizem o quanto antes as suas obrigações para com seu veículo. Agora, uma novidade este ano, né, que o Detran resolveu facilitar ainda mais o pagamento do imposto. Em algumas grandes cidades, o proprietário de veículos vai poder recorrer aos postos do UAI, né? Como é que é isso? Olha, além disso, antes de falar sobre a questão do UAI, nós temos um smartphone. Quem tem smartphone pode baixar o aplicativo no site do Detran e acessar todas as informações e serviços do Detran, sabendo qual a pendência que tem de seu veículo e como regularizá-la. E os UAIs, nós temos hoje várias cidades, Guarnadão Valadares, Montes Claros, Uberlândia, Betim, Juiz de Fora, que o UAI tem parceria com o Detran e aquele cidadão que tiver em dia sua obrigação pode recorrer a essas unidades e emitir o seu licenciamento. Então, é um facilitador a mais para o cidadão mineiro. Obrigada pelas informações. É com você, Raquel.